Abertura Eu, abaixo do assinado, declaro solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O social-democrata Almeida Henriques toma posse como novo presidente da Câmara Municipal de Viseu. Uma votarca que diz pretender um concílio com voz liderante na região e influente no país, garantiu que o município não estará sujeito a nenhum outro poder e interesse que não sejam os dos vizienses. Sou um vizienso orgulhoso e também um beirão convicto. Enquanto presidente do município de Viseu, não calarei essas marcas, nem o dever superior de dar voz às pessoas e ao território que democraticamente represento. Viseu terá uma voz liderante na região e também influente no país. Uma voz em rede com os municípios com que forma uma comunidade e uma região. Uma voz forte e esclarecida perante o poder central de quem reclama e espera transparência, lealdade e, ao mesmo tempo, cooperação. Comigo, o município não será nunca súbdito de nenhum outro poder e interesse que não sejam os dos vizienses. Viseu está e estará sempre primeiro. Tendo o desenvolvimento económico como primeira linha de atuação, Almeida Ricos defende a criação de melhores acessibilidades, como é o caso da linha ferroviária da Beira Alta, de forma a tornar o Conselho mais competitivo. Tornar o Conselho mais competitivo e atrativo implica também uma administração ela própria competitiva e também competente. Por isso, constituir o Gabinete do Investidor, um dossiê de atração de investimento e o Gabinete de Apoio às Famílias Individadas será também uma prioridade da Câmara que agora inicia funções. O desenvolvimento económico está no coração do programa sufragado e escolhido pelos vizienses e estará na primeira linha da atuação também do município. A competitividade de Viseu reclama ainda melhores acessibilidades estruturantes ao país e ao mundo. O que temos, de facto, não basta. E é, de facto, um sinal positivo a inclusão de Viseu no corredor logístico-ferroviário acordada na passada semana entre Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia. Mas precisamos de um calendário concreto e ao mesmo tempo realista. A reabilitação da linha ferroviária da Beira Alta e a inserção de Viseu nesse corredor transeuropeu são fundamentais para a nossa conectividade e também para a nossa competitividade futura. A adoção do Orçamento Participativo para a Intervenção no Centro Histórico, a Constituição do Conselho Estratégico de Viseu e do Fórum Cultural Viseu fazem também parte do pacote de iniciativas prioritárias do Executivo liderado pelo social-democrata que recentemente abandonou o Governo para abraçar o projeto Viseu I. Viseu será uma marca de tradição e modernidade que afirma tanto a nossa identidade de Beirã como a nossa criatividade e ao mesmo tempo a nossa sofisticação. Uma marca que comunica para dentro e para fora, que vincula a população, seduz turistas e novos residentes, atrai investidores e ao mesmo tempo investimentos. Durante a cerimónia foram empaçados os 25 Presidentes de Junta do Conselho, os 27 elementos que constituem a Assembleia Municipal, o Executivo da Câmara de Viseu, que conta com os vereadores Joaquim Seixas, Odete Paiva, João Paulo Poveia e Guilherme de Almeida pelo PSD, José Junqueiro, João Paulo Rebelo e Rosa Monteiro pelo PSD, e Alder Amaral pelo CDS-PT. Obrigado.